Oi, 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 aqui é Calmas Bruce e nós voltamos com mais Keep Talking, Nobody Explodes. E com certeza eu tenho o meu camarada aqui, o Expertise, fala comigo. É, e aí gente, é o Fabiano. É o Fabiano que está aqui do meu lado. E agora vai ser o contrário, eu começo com a primeira bomba para ele ficar mais à vontade com o manual. Deixa eu pegar o manual e pegar na mão dele. Muito bem, e logo em seguida ele vai ser o... Só que agora nós vamos passar para uma bomba mais difícil, Double Your Money. Seis módulos... Vai ter que pegar o manual inteirinho mesmo, camarada. Pode aparecer qualquer bosta para a gente, a gente não sabe o que vai aparecer. Mas não tem problema, não tem problema. No máximo que pode acontecer é nós morremos aqui com a bomba, não tem mais nada que possa acontecer. Ah, legal. Legal, legal. Então vamos lá, hein. Então é Double Your Money. Loading. Essa tela é só para mim, não olha mais para cá, você vira de costas, ótimo, tudo bem. Então pode ficar aqui, virado de costas e a gente vai começar. São 17h53 e... Vamos lá. Cara, eu vou te falar, fios, quatro fios, fala comigo. Quatro fios. Se tem mais do que um, não tem nenhum. Então esquece. Se tem exatamente um azul azul. Não tem nenhum azul. Se tem mais do que um azul azul. Não tem um azul azul. Não, só tem um azul azul. É, peraí. Se o último azul é azul azul. É, é, é amarelo, é amarelo, é amarelo. E não tem azul azul azul. Não tem azul azul azul. É azul azul azul, porque é o primeiro azul azul. Porque é o primeiro azul azul. Sim! Ok? Primeiro módulo já foi. Não, calma. Calma, você não pode fazer esse ensejo, porque você olhou para minha bomba, fica de costas. Vai, cara, três fios. Fala comigo. não tem vermelho é um c13 alienígena um tridente e um pezinho vamos lá no que pede por favor que veds não ser 13 alienígena com um p ao contrário e um tridente 13 alienígena um c com pontinho dentro e um tridente parecendo um cadelabro de velas por favor se não vou clicar o pai tem dente primeiro é isso mesmo quem é o próximo você tem que ter certeza com uma voz que não tá com certeza o p muito bem já foi uma estrela vazada um y ao contrário um que e um nariz uma bunda um nariz uma vírgula uma estrela vazada um y vai o nariz um que e um y ao contrário o nariz primeiro ok é o que o que o y estrela beleza botão cara vai nos botões por favor botões é botão azul escrito hold blue hold botão azul escrito hold lê tudo valendo valendo começa a ler primeiro aí tá falando uma coisa de aborte o segundo não sei só outro não tá falando da voz fala outro achei detonante bom não não é branco não é branco não é branco não é branco não tem nada de cara fala se o botão for branco e o botão for branco fala botão for branco e não tiver negócio branco escrito cá não tem tempo cada dois minutos dois minutos aí solta imediatamente eu vou apertar e soltar imediatamente ai meu deus vai 3 3 2 1 3 2 2 1 não é isso vem por favor fala direito pra se não fiz isso de errado você não tá lendo direito vamos vamos lá cara o botão é branco ah duas bateria duas pilhas pera aí deixa eu ver quantas pilhas tem não não tem duas Se há mais de uma bateria no botão e a botão diz detonar, pressa no meio e liberta o botão. Se não tem uma bateria, não tem um botão. Se for azul, você vai soltar no número? Qualquer um. 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 Soltem! Vai! Se o botão for azul, 39, 38. Vai, cara, vai, cara. Vai, cara, vai, cara. Não! O botão está escrito hold, ele é azul. 26. Hold, 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 hold. Eu vou segurar. Eu vou segurar. Segurei. É vermelho. Vou soltar no 1. Yes! 16 segundos. Esse foi o osso. Esse foi o osso. Mas rolou, 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 rolou. Defuse! Vou te falar. Preciso do expertise. Se não fosse ele, eu terei morrido. Eu terei morrido. 16 segundos e 53 centésimos de segundo. Muito bem. Vamos lá. Vamos cortar agora. Não, pior que na outra eu nem editei. Então essa vai ficar sem editar. Levanta. Você passa para lá e eu passo para cá. Muito bem. Não tem como editar. No outro eu já esqueci de editar. Vamos lá. Pega lá. Eu já estou de costas. Aperte pombas. Puxa aí para você. Vai no 2.2, por favor. Muito bem. Start. Muito bem. Estamos aqui. Agora eu não posso olhar para a tela. Você se vira e fala para mim o que você está vendo aí. Dois. 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 Não. Dois. Não está vendo. Aqui tem dois fios brancos de um e o outro tem três azuis. Não tem dois. O cara é cego velho. Não tem dois. Não existe dois. Só existe para mim. Três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Ou seis. Você está vendo dois? Ah o preto aqui. Ah o preto você não viu. Então vai. Então vai. Então vai. Fala. Tenho dois brancos. Então tem três. Pera aí. Eu vou falar para você. Se não tiver vermelhos. Não tem vermelho. Então corta o segundo. De cima para baixo. De cima para baixo. Tem o primeiro, o terceiro e o sexto. Não interessa. Se tiver três corte o segundo. De cima para baixo. Vai. Yes. Vai para o próximo. Agora eu tenho outro. O que? Botão, fio. Fio. Ah fio. São seis fios. Se não tiver amarelo e o último dígito do cereal. Não. Dígito do cereal. 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 Cadê o dígito? Se o último dígito do cereal for impar. Não. Não? Então esquece. Então esquece. O último. Se o último fio for amarelo. Não. Não? Se tiver apenas um azul. Não. Não? Se tiver mais que um amarelo. Não. Então corta o segundo fio. De cima para baixo. Peraí. Clica. Clica nele. Ah. De cima para baixo. Não escutei. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Corta o quarto fio. O amarelo. Não. Corta o quarto. Peraí. Peraí. Corta o quarto. Não. Peraí um pouquinho. Vamos de novo. Não tem amarelos. Tem amarelos? Tem. Tem o amarelo. Não. Corta o quarto fio aí. Aí deu. Não. Beleza. Vamos embora. Vamos embora. O que você quer fazer agora? Tem dois botões. De hold. De hold. Peraí então. Deixa eu pegar o botão hold. Dois botões de hold. Hold? Não. Se o botão de hold for vermelho. Não. Não? Os dois são brancos. É branco? Então você vai ter que olhar para mim na bomba se tem um negocinho aceso em volta com um escrito car. 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 Tem algum escrito car? Não. Não? Não. E se tiver mais de duas pilhas? Peraí. Acho que tem duas pilhas. E aí se tiver uma luzinha no FRK. FRK? What? Não tem FRK, né? Não. Então esquece disso tudo. Vai lá no botão. Vai lá no botão. Aperta e segura o botão. Me fala. Aperta e segura o botão para ver que cor que vai dar. Vermelho? Qualquer número um do seu mostrador. Qualquer número um. 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 Vai. Vai no próximo. Vai no próximo. Mesma coisa. É o mesmo sistema. Vai lá. Aperta. Se é branco, se é igual. Não. Branco, 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 branco. Não. Branco? Claro. Aperta em qualquer número um. Ok. Agora os símbolos. Tem uma estrela cheia. Estrela cheia. O P. Aquele C com um ponto no meio e aquela linguiça. Espera aí. Estrela cheia. O P. O C com um ponto no meio. E aquela linguinha. Então vamos lá. Linguinha primeiro. C, o P e a estrela. Linguinha C, P e 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 estrela. Próximo. Próximo. É um pouquinho. Símbolo estranho parecendo uma cachoeira. Não sei o que é. É um posto de interrogação parecido. 40 segundos, cara. Então espera. Então espera. O C com bolinha em volta. Pode clicar ele primeiro então. Que esse é com certeza que ele é o primeiro da fila. O C. A estrela vazia e o Y. A estrela é o último. Então espera. Espera. O Y 20 segundos, cara. Por acaso essa cachoeira sua parece um R que falta uma perna? Aham. É. É. Então vai o R. Então aperta o R. Aí boa. Vai. Agora aperta o Y. E agora a estrela. Yeah. Muito bem, cara. Sua primeira bomba, meu amigo. É. Sua primeira bomba. Foi bem sucedida. Foi bem sucedida. Foi bem sucedida. É isso aí, cara. Só que agora nós vamos fazer uma super sinistra, né? No próximo episódio. No próximo episódio nós vamos fazer uma com menos tempo, mais módulos e menos strikes. Uh. 10 segundos e 74 centésimos. Nossa. Parabéns, cara. Sua primeira bomba. Graças a Deus nós não morremos. Podemos continuar gravando aqui. Imagina se tivesse explodido. Cara, meu computador teria fritado aqui. E eu? Você. Não, você não interessa. Interessa o computador. Eu sei mesmo. Não, não, eu não. Interessa o computador. Então tá, galera. É. A gente fica aqui. É. Com mais um episódio de Keep Talking. Nobody Explodes. E a gente volta depois, claro. A gente vai vir numa mais sinistra. Quem sabe uma que eu não tenha feito, né? Tipo essa que nem eu sozinho olhando para o manual e olhando para a tela não consegui. Quem sabe faz de dois, né? Quem sabe? No próximo. Quem sabe? Talvez eu sei mais alguém sem ser eu. Até parece. Eu sou inútil. É inútil, né? Se não fosse eu sei, meu amigo, nós estaríamos mortos agora. Então tá, galera. Fica assim. E a gente volta com mais um episódio de Keep Talking. Nobody Explodes com o Fabiano. Falou aí, gente. Aí, muito bem. E comigo, com a Mas Bruce, no próximo episódio. Falou, galera. Até mais. Bye, bye. See you later. E tchau. Tchau.